Música Ora bem vindos a mais um vídeo aqui para o canal Voltamos ao jogo Rally Championship Vamos continuar o nosso campeonato Se não viram os últimos episódios eu deixo um link na descrição e no final do vídeo E bem como há de aparecer uma notificação com o link do último vídeo Ora bem, pequeno resumo A última etapa correu maravilhosamente bem Foi uma coisa assim fora de série Vamos agora para a terceira etapa Uma etapa mais longa 24km Feito a meia da tarde Por isso o tempo não há de ser problemas Aproximadamente 20 minutos Cascalho 100% Vamos lá ver como é que isto vai correr Agora voltamos Voltamos não Vamos aqui para o setup A nivel de danos O carro não está mal Vamos trocar os pneus O que é que há aqui mais? Terra milhada, neve Vamos voltar a continuar comigo Mas reparamos Vamos reparar aqui o escape Diferencial Opa! Diferencial não dá Tenho 8 minutos O que é que posso reparar mais? 8 minutos e 15 Travões Embaragem, caixa de velocidade é para esquecer Mas vou reparar Mas vou reparar aqui os travões Opa! Os travões Mantém tudo igual Ora bem, vamos lá Dar início à nossa etapa Esperemos que Em principio não há problema Avançamos já Temos danos tão bons Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que isto vai correr? Vamos lá Só que fosse minimamente como a ultima Era bom Vamos lá ver Como é que isto vai correr? Esquerda 2 Para esquerda 2 Vamos devagarinho Não quero correr risco nenhum Isto a última etapa Correu bem demais Epa! Nem havia travado tanto Barulho Ei! Vamos lá Direito 1 Para esquerda 3 Invento Entrocamento Depois Uma semaninha sem jogar nisto Torna-se Um bocado Estranho Porque a última vez que estive a jogar um jogo de rally Foi com o Dirt Rally E as Indicações são completamente diferentes Zagarinho Zagar Esquerda 1 Para direita 2 Para direita 3 Oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Esquerda 3 Para esquerda 3 Em frente Entrocamento E aí a 24 E aí a 24 E aí a 24 Direito 2 24 Vamos a ver se conseguimos escolher alguns 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 lugares Como já disse Um objetivo Não Não é ganhar O rally É ganhar a minha classe E Conseguir chegar ao fim Que é uma coisa que parece que não Mas é muito complicada Vamos lá ver Se torna-se um pouquinho mais Mais difícil que a última etapa Na minha opinião O piso parece diferente Mais corregadio Por causa não tomei atenção ao que o outro piso anterior era Mas este aqui diz que é tudo 100% cascalho Não sei se o outro era Ser bem igual Vamos a chegar quase ao segundo checkpoint Vamos a ver como é que corre isto É Caramba Perdi Tempo ainda Acho que ainda não entrei Bem no ritmo Acho viu Talvez Vamos lá Retas enormes Muitos Um 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 Estou muito agressivo nelas, depois no final, se calhar ainda fica demais. Estou com um bocado de receio, como temos algum tempo de vantagem na nossa classe, estou a ir um bocadinho mais cauteloso. Assim está melhor, no segundo lugar vimos, para ver se conseguimos chegar ao top 10. O top 10 já era um bom resultado, são 24km, ainda falta muito. Só que me aparece aqui mensagem de danos, é o que interessa. Vamos lá, vamos lá, tem garoto. Ei bruto. Essa redução foi um bocado... É bom parva. Eu tenho que ir ver no fecheiro de configuração, a ver se consigo, talvez, produzir um pouquinho a potência travagem, porque quando se trava, o carro trava muito rápido. .... Eu tenho que ver no fecheiro de configuração, o que é que eu uso para arrancar com o jogo? Dá para... 取rar... modificar esses... Essas... Dados... Ver se... baixa um bocadinho... Pouco... Pouco... Ahhhh... Esse top 10 de travagem para não estancar logo o carro. Acho que é uma... O que é que acham? Deixem aí nos comentários se acham que o carro está a travar muito, se conseguem perceber. E o que é que acham? Acham que o meta modifica a potência de travagem para for um pouco mais fraco. O carro não para logo. Deixem aí nos comentários a vossa opinião. Por um cunfim mais estreito. Olha ai ai! 1,2 é rápido. Assim fechou um bocadinho. Vamos lá! A ver se melhoramos. Não tivemos o 19º. Estamos bastante longe do 18º até. 3 segundos. Não quero arriscar. Estou com um bocado de receio. Um bocado de receio de arriscar. Não quero danificar o carro. Mesmo perdendo alguns segundos, não me deve afetar muito na classificação. Espero eu. Estava aqui uns tempos de relâmpago. O que interessa é que estamos a recuperar a barradinha lá em cima. Estão a acelerar, estamos a apanhá-los da frente. Eu não sei se isto é praxe, mas sempre que venho jogar este jogo, vem uma sacana de uma mosca posar-me na cabeça. Um bocado é praxe. Um bocado é praxe. Um bocado é praxe. Vamos lá. Ai para, não sai a estrada. Fica mais lento. Fica mais lento. Fica mais lento. Afundo. 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 Na primeira etapa. Alonguei a caixa de velocidades. Alonguei a caixa de velocidades. E coisa que agora, dava jeito de tê-la um pouco mais curta. É raro para ajustar as mudanças. Na primeira etapa. É preciso raro usar a quinta. E é coisa que na primeira etapa deu jeito de tê-la mais longas. Mas agora, não. E estar a mudar isso num... A meio. Não dá. Porque é muito tempo. São onze minutos. Se não me engano. É muito tempo. Esquerda a dois. Acho que... Não conseguimos chegar ao décimo... Ao décimo lugar. Ao décimo lugar. Nem ao décimo lugar onde estamos a conseguir chegar. Estranhamente. Estamos mais rápidos que ele. Aquilo parece que fica ali verde em cima. Mas não estamos... A ganhar muito tempo. E os cortes que eu estou a fazer, também não ajuda. Não dá. Concentra-te. Direita 2 é rápido. O que está ali? O que está ali? Para a esquerda 1. E o caramba! Uma nossa raiz de strike. Para a esquerda 3. Entrando. Para a esquerda 3. Entrando. Maude. A esquerda 3. Para a esquerda 4. Vamos conseguir apanhar um bocadinho.. O décimo oitavo, mas mesmo assim... Esquerda 2 para direita 2. Não está fácil. Vá! 150, direita 1. O melhor que eu estou a reparar, o ponto quilômetro ali em baixo funciona. Pensava que não. Já faz o portão. Caramba! Esquerda 2. Fogo! Que susto! Pisei ali um cunho fora de estrada. O carro deu-me logo uma guinada para a esquerda. 30, direita 2. 150. Ai, 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 ai! Um toquezinho. Vá! 10, direita 1. 16, boa! Se calhar ainda vamos ver se conseguimos chegar ao décimo. 30, ganho para esquerda. Entendente, entrogamento. É marcado! Acho que levámos os cones todos! Como estou a conduzir no... ... na vista... ... do cockpit, anterior... ... não consigo ver, mas na repetição ... se calhar, os cones voaram! Não é nada meu. Fá mal. 150 nessas tardinhas. Bolas de susto. Mas como viram ali, e a 150 Travei um bocado o carro abrando o bué. Bué dá muito. Décimo terceiro. Estamos lá quase. Os fundamentos de meganos e de se activizas. Vamos lá. Eu tenho vantagem da potência e eu tenho vantagem da agilidade. Ai caramba. Supostamente é um carro mais leve. Um carro tudo mais agil. Trinta. Chicane. Para direita 3. 250. Direita 2. Bué. Acho que conseguimos chegar ao top 10. Com o jogo. Este declive. Note que se não, mesmo com um jogo a esta idade, já mete o carro super inestável. E uma coisa que também repara é que quando metemos o carro meio atravessado, ele abranda muito, não me dizia tanto, mas abranda muito. Esqueciam qual era a nota desta curva. 50, esquerda 3 para esquerda 1. E isso, vem gata, vem gata cá. E aí abriam a mão. Para esquerda 2. Vamos lá, me perdoe um bocadinho. Ai, que susto! Isto anda lindamente como se torna super instável. E aí ali atrás, ia perdendo o carro por completo. A sensibilidade do volante não é tão boa como um velgote mais recente. Não se sente tudo. E quando começa a fugir, por vezes nem sequer ainda percebemos. Só visualmente. Não tem aquela resistência ao virar. Mas, mesmo assim, para um jogo de 99 para estar a jogar, consigo jogar com um volante atual. Minimamente atual, senão o meu não é nada de mais. Mas é, digamos, gama de entrada talvez. Ui, 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 agora é que foi. Já estraguei isto tudo. Agora que eu estraguei tudo. E aí mesmo no fim. Perdemos uns lugares. Décimo sétimo. Ah, bolas. Bem, ficámos em segundo na nossa classe na etapa. Perdemos 36 segundos. E agora ali neste último Capetance. Devemos ter perdido à vontade uns 5 segundos. No mínimo. Prontos. É o que acontece. Vimos a zero. Tem um instável. E lá vai ele. Na geral. Acabámos então em décimo sétimo. Não estávamos ali a dar luta. Nós íamos em décimo terceiro. Perdemos 14 segundos. Mais ou menos. Ainda mais as coisas que pensavam. Estávamos uns 10 segundos naquele acidente. Mas, só que não tínhamos feito muitos danos. E é que está meio aguentando a ocupação. Vamos lá ver na geral. Na classe. Mantivemos o primeiro lugar com 57 segundos de vantagem. Mas o terceiro já está há 8 minutos. Pelo menos no segundo lugar. Quase que conseguimos garantir. Se não abandonarmos. Vamos ver a geral. Na geral. Caímos para terceiro. E o da nossa classe. Está logo atrás não. Nem quarto. Em vez de esperar a ver se alguém já desistiu. Já houve um que desistiu. Um. Uma. Marie. Marie Fredinson. Este vídeo vai ficar por aqui. Deixem nos comentários o que acham. O que acham desta oportunidade. Como está a correr. Espero que tenham gostado. Já sabem. Comentem. Like. Partilhem. Se forem novos. Subscrevam. E se. Membros que não são tão novos. Aqui no canal. Ao pé do botão de subscrever. Tem lá. Uma nova modificação. Do Youtube. Tem lá. A campainha. Para ativar. Para saberem. Quando é que eu coloco um vídeo. Mantenham isso. Para saber. Quando é que é. Quando é que sai o próximo. Já repararam. Esta série. Está a sair. Aos domingos. E o objetivo é. Sempre aos domingos. Falta das 10 da manhã. Sai um vídeo novo. Por isso. Já sabem. Não percam o próximo. E. Até lá. 46 segundos. Se não for erro. E a partir daí. O som. Nunca mais. De geral. Está tudo. Sempre certinho. Sem o mínimo problema. Desde então. Primeira etapa. Uma coisa tão simples. De resolver. 10 primeiros. Para lá chegar. Foi um castigo. Afinal. De всего.